O nego velho chega num restaurante, começa a dar aquela bicada no cardápio, né? Molhadinha, olhou o filé parmegiana, 45. Peixe ao molho branco, 30. Puta merda. Macarrão com almôndegas, como o Cleiton tinha dito, 20 reais. Como é que é? Ensopado de frango, 15 reais. O nego velho apavorado, né? Pois a valida tá naquela broca dele, louco de fome, tinha só 10 pila no bolso. Aí deu a chamada do garçom, eu disse, ah, meu querido, pelo amor de Deus, eu tomei o desprofido de recursos. Tô só com 10 pila aqui no bolso, não tem um trocinho mais barato aí, meu querido? Aí o garçom deu uma pensada, olhou pra parede ao lado, tinha uma gaiola com papagaio. Aí o nego velho, tem o seguinte, tem um prato, o que a gente pode fazer que nem tá no cardápio aí, mas pode quebrar o teu galho. Ensopado de papagaio, a moda da casa, faço a 10 pila pra ti. Aí ficou ali, aí ele deu uma olhada assim, né? Olha, meu querido, eu nunca ouvi falar em ensopado de papagaio, mas com a fome que eu tô, eu vou até dizer o seguinte, quem sabe, aí quando ele disse isso, salta o papagaio de lá, eu boto 5 pila incompleto, pego o frango. E aí